E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do início, início de jogo, início de história de Hellblade 2, jogo exclusivo do Xbox, tá? Se não me engano, eu não sei se ele tem pra PC, cara, eu não sei se ele tem pra PC, eu sei que ele é exclusivo do Xbox, né? Tá na Game Pass, é um jogaço, mas hoje apenas testando vendo o início, né? Eu não terminei nem o 1, cara, não tem nem como jogar o 2, quando eu for jogar eu vou jogar o 1, depois logo em seguida eu vou jogar o 2, quem sabe brevemente aí, porque o 1 eu sei que é o jogo cabuloso, esse aqui também eu sei que é cabuloso, né? Mas vamos lá, fazer aquele videozinho testando o game 40 GB, eu baixei ele aqui, né? Descrição do jogo A sequência do premiado Hellblade Senua Senua e Sacrifice Ah, Senua é a protagonista, né? Retorna em uma jornada brutal de sobrevivência através do mito e tormento da Islândia Viking Com a intenção de salvar aqueles que foram vítimas dos horrores da tirania Senua enfrenta uma batalha de superação das trevas internas e externas Bora O jogo é lançamento, tá? Já tem alguns meses que ele foi lançado, mas ele é um jogo de 2024 Cara, eu tô impressionado como a pilha do meu controle, ela tá durando, viu? Olha lá E apesar que eu não tô jogando nada assim, zerando, né? No Xbox Já gravei vários vídeos Alguns vídeos até quase uma hora e a pilha tá firme e forte, velho Nossa, o jogo já inicia assim, não tem nenhuma cinemática de início Vamos ver aqui as configurações Tem uns controles Ataque rápido Evasão Que é tipo uma... uma... um dash, né? Uma esquiva Ataque pesado Modo foto Pause Cara, eu vou deixar a música tudo certinho Ah, tá, ó Modo transmissão Cara, isso... Essa é uma opção, cara Muito legal, velho Deixa ligado, mano Porque não estou transmitindo, mas estou gravando E isso pode dar algum problema Se tem essa opção, provavelmente é porque... Deve ter músicas aí com direitos autorais, né? Jogabilidade Gráficos Não tem modo... desempenho equilibrado ou modo de qualidade Modo gráfico, né? Controle, centrada Interface Pedir uma portuguesa do Brasil Cara, eu não sei se esse jogo... ele é... Ah, é... Legendas Vou deixar ligado Direção Ativar ou desativar o indicador que mostra a direção do personagem que está falando Configurações avançadas Tá O que é? Extras Psicose de Sam Nova história Recapitulação Bom, espero que não tenha nenhum spoiler do 1, né? Porque eu quero jogar o 1 ainda Senua 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 O sailor que se tornou um guerreiro Quem enfrentou as suas demônias E se desafiou as dergados para a sua alma de amanha Apenas acertou as vozes As fuckas As partas de ela Tinha Just like her mother Galena, she was not like other people. She saw and heard the world differently. Her father Zinbel told her she was evil, tainted by the sin of her mother. Tormented and afraid, she retreated from the world. Until love broke through like the rays of a new dawn. In Dillion's acceptance, she could live again. He gave light to her mind and freed a warrior from her body. But the voice of her father stayed with her, reminding her of her curse. And when the plague came to her land, the people blamed Senua. She took her darkness with her, banishing herself to the wilds. So she was not there when the Northmen massacred her people and sacrificed Dillion to the god of hell. Senua's torment was so deep that the world around her fell away. She took the head of her beloved, the vessel of his soul, and vowed to go to hell herself to save him. Through mist-shrouded horrors, she fought to find the secret path that would lead her to the very gates of hell. But the way was marked by fire and illusion. Senua had to fight the gods that guarded these paths and stave off the rot which threatened to consume her mind and end her life. Only conquest could open the gates. Only blood would bring her face to face with Hela. Face to face with defeat. Once again, Senua was engulfed in darkness, lost in a maze of misery and confusion. Until Dillion's voice led her to the promise of victory. A sword that could kill a god. To win the sword, Senua would drown in her darkest memories, pulling at the shards lodged in flesh, mind and soul. She pressed deeper into the underworld, resisting its grasping hands and deafening cries. Until she found her prize before the guardian of hell's gates. Senua released her rage, a fury that could not be stopped. Not by savage jaws, not by waves of warriors, not by the pull of death itself. In defeat and desperation, Senua begged for her beloved's release. But a sacrifice must be made and burdens cast away. Only, Senua's fate was never in the hands of the gods, but in her own. Only she could choose, out of love, to live, to go on and to take us with her. . . . Amém. Amém. Do I know you? It's been a long time. She made a promise to the one she loved. Dead now. But no less. A promise. Not one soul more would suffer as he had. She carries him in her heart. His death, his life, will drive her on. She will forge a purpose from his death. Make meaning from the pain. And then the Northmen came again to our land. Stripping us of our names and our lives. Of everything that makes us who we are. Meeting and finding. Taking us as slaves. These Northmen sail under a blood red side. And one among them they call... Master. Well, at the beginning of the video, I was wondering if this game is for PC. There is, guys. So that he is with 20% discount on Steam. Okay? That's okay. As if we were getting to the Parte. Yeah... Seun Noir will follow that sign. She has let herself be taken... castrated in chains to their ship. So that she can trace the poison to its source. Find the heart. Cut it out. Stop the slaves. Keep her promise. The plans can drift off course. It begins as it ends. Alone in the dark. It's time to wake up, now, come on, now. Get out, get out, get out, get out, get out. Don't go. Don't go. Come breathe. Get off me, get off me. Who is he? Get off me. Go. Let him drown you. No, not him. Go, 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 go. Okay? Come, come, come. Go, beautiful. Oh, no, no. Where is he? I need Senpa. She's lost. She's lost. No. 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 She will survive. She will survive. Come on, get up. Get up, quick. no. She's too wet. She killed too wet. No. Please, she's dead her. No. HILL. You let him die. You let him die like this. Don't look any morearetate. Xbox Game Studios Realmente um Um exclusivo de peso, né, mano? Eu lembro que eu joguei um pouquinho Eu fiz um vídeo de início do Doom, né? Eu já fiquei de boca aberta assim, cara Esse aqui provavelmente deve ter Deve ser muito foda, cara Rapaz Rapaz Let's climb Don't think about the pain Use your mind You are a warrior A weak warrior You should not have come here, child Só que faltou uma dublagem, né? Um jogo desse peso aqui Não ter uma dublagem em português do Brasil É sacanagem, né, véi? Aí pisou na bola Mas o jogo tem uma qualidade cabulosa, mano Cabulosa Eu vou zerar esse jogo aqui, cara Não agora, né? Mas tá na lista aí dos próximos que eu vou zerar Talvez eu jogue o primeiro antes, né, mano? Caramba Nós fomos para inferno antes Nós fomos para inferno antes Climb, Senua. Você precisa de cair novamente. Ela vai cair se ela fizer. Ela vai cair se ela fizer. Climb, Senua. Climb, climb! Ela está... ...tanto cansada. Ela vai cair. Não! Cuidado, Senua. Cuidado, senua. Venha, Climb. Venha, venha. Não escute. Não escute. Eu não escute. Eu sou um cair. Por que nós estamos aqui, estúpidos? Venha, Climb! Ela está muito exaustada. Exaustada. Bom, por não ter jogado primeiro, eu não entendo quem são essas vozes que ficam falando na cabeça dela, entendeu? Mas parece ser duas personalidades, duas entidades. Não sei. É... É demais. Não se desculpe. Não deixe o medo chegar a você. Não sei. Desculpe. Ela é demais. Não... Não dá pra estar humanitarianmente. Não. 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 Ela não pode alterar, as vozes levam a ela, os que não vivem, os que ela não conseguiu salvar. Ela pode ouvir eles chamando, as vidas que foram roubadas por os Nothmen. Ela os carrega sempre com ela. Ela está com medo e exaustificada. A morte. Senua. Senua? 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 Você não deveria ter vindo aqui, filho. Você não deveria ter vindo. 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 The meaning is there. If only... você pode ter vindo. There. Você não deveria ter vindo. 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 Deixa eu ver uma coisa aqui galera Na questão do gráfico Realmente não existe uma opção de Não existe uma opção de Qualidade E equilíbrio Ou desempenho Somente pra colocar mais brilho Cara, tô impressionado com esse jogo Assim, eu olhando assim Na minha frente é um dos gráficos mais bonitos que eu já vi É lógico que É um jogo assim, realmente Tá só no início Mas Isso é muito bom O que está acontecendo? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 É tão forte. É tão forte. Não deixe ela morrer. Ele está certo. Eles eram sobrevivadores. Eu preciso ajudar os outros. Não deixe ela morrer. Lembre-se de que nós vives aqui. Ela veio aqui por um preto, mas agora não sabe o que fazer. Cara, essa voz é embaçada, hein, mano? Eu sei melhor, encontre o ativante! Ele está tentando te ensinar! Você precisa ajudar os ativantes. Você quer salvá-los? Eles já mataram, os perdidos. Não, escuta para ele, escuta para nós, não para ele. Você é uma lia! Não, escuta para ele. Não, escuta para o mar, encontre o caminho para o mar. É onde eles precisam de ajuda. Mas você nunca vai escapar. Ela nunca vai escapar. Sai daqui. Você tem que encontrar um caminho daqui. Você está perdido, também? Ela tem que encontrar um caminho. Como você pode encontrar alguém? Não, escuta, escuta! Você não escuta! Não escuta para ele! Eles estão mortos, como a sua mãe. Não, escuta! Não, escuta! Não, escuta! Não, escuta! Não, escuta! Não, escuta, escuta! Você não está ouvindo eles, Senoa. Você não está ouvindo aqueles Bartão de Godas? Eu acho que eu escuta. Porém eu não escucho! O que está acontecendo? Eu sei que isso está em foco. Eles estão sofrendo, mas eu deixo eles liberar. Simplesmente. Você precisa encontrar. É aqui. Algo. Olhe para os signos. Olhe para o certo perspectivo. Você vai sentir quando você está perto. Os signos estão aqui. Você sabe onde ir? Você sabe onde ir? Ela não. Ela não. E agora? Ah, entendi. Você não sabe como essa escuridão vai. Sim, você fez. Você completou o símbolo. O que agora? Você deve voltar para o jogo. Ela deve voltar. O símbolo atrás é a raça da escuridão. A raça da escuridão? Você precisa entender. Encontre a escuridão. Isso é por isso que você chegou. A raça da escuridão. A raça da escuridão. Eu prometo. A raça da escuridão. A raça da escuridão. Você tenta salvá-los. Você pode salvar os inimigos. Você está salvando os inimigos. Não escuta os inimigos. Você encontra os inimigos. Não escuta os inimigos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 Essa sofrimento, essa sentença, coisando sua mente com medo. Essa rota. Cova-se agora. Cova-se aqui. Você vê isso, Senua? Você vê a escuridão? Ela sente isso. A faces de medo e sofrimento. Você pode ver isso. O signo, o que significa? O signo, o que é isso? Você precisa entender. Você precisa entender. Respira! É meu pai, Sijil. O seu pai? O Gothi. Ele está aqui. Olha ele. Não, mas esse lugar é o seu. Os pessoas aqui são fortes. Eles não vão sobreviver sem a sua ajuda. Como você. O que é isso? Enfim! Ele está ameaçado. Ele não vai tentar qualquer coisa. Você tem que manter seus olhos em cima. Caramba, 1000 ou 1000G? 100G, mano? Eu deveria ter colocado você em cima. Caraca, que jogo, hein, mano? Que jogo, hein? Haha, esse aqui foi início de Hellblade 2. Espero que vocês tenham gostado aí da gameplay do início. E cara, vou zerar esse jogo sim, mano. Realmente é um exclusivo de peso. E que peso, hein? Gameplay interessante. Gráfico, não preciso nem falar o que vocês estão vendo aí. Lindo, né, cara? Faltou uma dublagem. Mas também o inglês aqui, por ser aquela coisa de vikings e tal, é meio que... É até interessante. Bom, antes de sair do vídeo, galera, não esqueçam de clicar no like. Comentem aí no campo de comentários, tá? Compartilhe o conteúdo. Você que é novo, tá chegando agora e não conhece o meu canal. Ou já conheceu um tempo atrás e quer voltar a assistir. Convido pra se inscrever no meu canal, me acompanhar, me apoiar, beleza? Isso vai ajudar bastante aí na minha trajetória. Vou deixar também aqui o QR Code no canto da tela aí, canto direito superior da tela. Quem quiser fazer uma doação via Pix pra apoiar o meu trabalho, eu vou agradecer de coração. Tá bom? Muito obrigado aí pela força. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela presença. Quem assistiu do início ao fim, isso é muito importante. É muito importante pra que esse vídeo ganhe engajamento na plataforma, que tenha um bom tempo assistido, né, pela pessoa aí no YouTube. E vou trazer esse jogo em live no futuro bem breve, tá bom? Galera, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!